Olá, eu sou Gustavo Greco, diretor de criação da Greco Design, que trabalha principalmente com projetos de identidade, sinalização, editorial e embalagens. Nós somos hoje uma das empresas mais premiadas do Brasil. A gente vem, desde 2012, vencendo os principais festivais de design internacionais e esse ano a gente tem a grande satisfação de contar para vocês que o projeto do Teatro Feluma foi premiado com ouro na categoria sinalização no Prêmios Lusos. Esse prêmio é um prêmio que acontece em Portugal e tem por objetivo premiar empresas criativas que falam a língua portuguesa. Para o projeto Feluma a gente partiu do quadrado, uma forma geométrica que representa a intervenção do homem no espaço. Então a gente acreditou que o quadrado seria a melhor forma para representar o teatro, mesmo porque nesse caso a gente ainda tem aí uma representação importante que é a do palco. Então a gente partiu dessa história do palco como uma área onde as peças, os espetáculos, os musicais acontecem e desenvolvemos todo o projeto de identidade e sinalização pautado na relação da forma e da sombra. O projeto é super simples, mas feito para o lugar. Acho que quando o projeto passa por isso ele traz a importância e a materialização de discursos e de uma identidade. Então a gente usou acrílicos e extensos na cor amarela, que já era muito presente no edifício, para criar aí esse projeto de identidade e sinalização que representa graficamente a forma e a luz, a luz e a sombra presentes no teatro em todos os momentos. A gente desenvolveu também uma família de pictogramas que reflete isso, então a família de pictogramas é desenhada com esse mesmo princípio, preto e o amarelo, representando a forma, a luz e a sombra. E a gente está super feliz por poder dividir aqui com vocês esse prêmio internacional tão importante para o nosso primeiro projeto juntos. É isso, beijo e obrigado!